Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal. Bom, eu recorro com o HC, galera, eu falei que o HC ia focar e focou, tá? Como eu sei o que vocês queriam, tá? Eu coquecei com o HC, eu comecei a pecar essa matéria. Como eu recorro com o HC, eu fiquei capaz de secorre, galera. Puta merda, um minuto. Tchau. 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 Bom, eu posso recorrer aqui. Vamos lá. Quero ver se minha ação aqui. Então é assim galera, se vocês se apoiarem eu falo com um HC aqui no canal, tá? Se nenhuma parte que você está cá confirmado, tá? Que eu irei focar. Como eu falei para vocês, porque aqui é um excesso galera. Mas eu nunca tenho que esquecer aqui de preparado para vocês, cá. Só que eu tenho que ficar embora se porque saísse HC e se conseguir eu queixo ouca cá também. Só que eu bem preparadinho. Os caras... Os caras que não fazem time, fazem footer. Por isso que eu não gosto muito de tocar HC. E aí 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 O que já tira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita, só eu e outro cara. Eita, só eu e outro cara. Mas o que eu terminei este vídeo por aqui? Só foi pra cá um recorno no HZ, tá? Então eu só quero saber de vocês, cá. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Por favor, eu fiquei que gravar vídeo na correria. E se inscrevam no meu canal de desafiação também. Até o próximo vídeo.